A convidada já está chegando, hein, tá? Ah, tá. Larissa já está aqui. Olá! Oiê! Tô arrumando meu tripé que tá meio baixo. Tá. Agora... Gente, esse frio, pra quê? Pra quê tanto? Pra tanto. Esse frio, pra quê tanto? Porra, tá fora, minha filha. Acho que agora vai ficar decente. Ah, se eu não fechar isso aqui, pronto. Eu tô ficando com calor com essa luz que eu botei aqui. Uma fonte de salão. É, agora tá meio alto. Ah, que alegria. Poxa. Vai falar com o povo aí, né, enquanto eu arrumo isso aqui. Pelo amor de Deus. Gente, pra quem não me conhece, eu sou Larissa. Sou uma sexóloga em formação. Já era pra eu ter me formado em junho, mas por causa dessa coisa louca que estamos vivendo, as aulas estão sustentas por tempo indeterminado. O que é uma notícia boa pra quem compra os meus serviços, porque eu acho justo eu estar cobrando um preço mais acessível, enquanto eu não me formo. Então, até lá, tá tudo com descontinhos. O meu próximo curso que eu vou lançar online vai ser autoestima e sexualidade. Eu tava pensando em, talvez, lançar ele bem em breve, mas eu vou adiar um pouquinho, porque eu tô fazendo uma viagem extra aí, que eu não tava programando. E em Curitiba não tem uma internet muito boa. Então, eu tô com medo de não ficar legal pra fazer o meu trabalho de lá. E, então, daqui umas semaninhas vai ter esse curso. Então, fiquem ligados. E, fora isso, as consultorias online já estão disponíveis. Tanto para indivíduos quanto para casais, trisais, etc., e famílias. É só me contatar por PV pra mais detalhes, que é super simples. E ajeitar os detalhes, combinar e marcar os horários. Ah, que legal. A gente fez uma live há duas semanas atrás, né? Então, quem esteve já conhece. A Larissa já me conhece. Então, a gente vai se apresentar brevemente. Meu nome é Natasha. Eu sou psicóloga. Eu trabalho com TCC positiva. Então, eu vou falar um pouquinho resumido também sobre a TCC positiva. A TCC positiva, ela faz parte da quarta onda da terapia cognitivo-comportamental. No momento que a psicologia, ela procura buscar a potencialidade do ser humano. E aí, nesse momento, eu trabalho também com transtorno bipolar. Eu tenho um projeto... Não só transtorno bipolar, eu trabalho com transtornos de humor no modo geral, né? Eu tenho um projeto que ajuda pessoas que são LGBT e minorias. Nesse momento, infelizmente, eu estou sem vagas, porque, devido à pandemia, a gente está com... Enfim, a gente e eu, né? Como se tivesse várias pessoas no projeto. Eu faço tudo sozinho, infelizmente. Estou sem... Estou com uma demanda muito alta. Enfim, mas eu estou com vagas no regular. Não são valores impossíveis. Vocês podem me procurar. A gente consegue fazer, enfim, valores bem legais para quem paga em dia, enfim. E é isso. A gente tem em comum essa questão da namorogamia, que é uma coisa que a gente vive, né? E a gente está aqui hoje para falar do tema compersão, né? Você quer falar um pouquinho do significado? E aí, a gente entra no tema, enfim. Pode ser. Esse termo, ele foi criado nos Estados Unidos, numa comunidade querista, é o nome. Essa comunidade, ela é poliafetiva e tem origem em 1956, mas o termo compersão, pelo que eu pude pesquisar e entender, foi mais para a década de 90. Então, essa palavra, tem pessoas que interpretam ela de maneira um pouquinho diferente da outra, mas basicamente é quando você se sente feliz em ver o seu amor feliz com outra pessoa, que seria o meta-amor. Não necessariamente você se relaciona com essa outra pessoa, então quando você não se relaciona, mas essa pessoa se relaciona com quem você se relaciona, se chama meta-amor. E quando você se sente bem, se sente alegre, feliz com isso, seria esse sentimento de compersão. Então, tem gente que acredita que a compersão seria uma forma de superação, ou seria o contrário, o oposto, dos ciúmes ou de inveja. E aí, por esse conceito, tem pessoas que acham que isso é necessário para se viver na não-monogamia ou no poliamor, o que não necessariamente é verdade. O problema é você não saber lidar com os seus ciúmes caso você sinta ele, mas não necessariamente precisa se sentir a compersão, mas é uma coisa desejável, realmente, né? Porque daí fica mais fácil para todo mundo. É, também é aquela questão, é tudo muito romantizado, né? No meio não-monogâmico. Tanto a questão do não sentir ciúme, que é uma coisa que a gente falou na outra live, né? E a questão da compersão, né? Primeiro que ninguém é obrigado a gostar de ninguém. Eu acho que o principal é a gente se respeitar. As pessoas, tipo, o meu parceiro, ele pode... Deve escolher os parceiros dele. As pessoas têm aquela coisa de querer aprovar o parceiro do outro, né? Mas a questão é que o outro, ele realmente tem o direito de escolher seus parceiros. Eu tenho o dever de respeitar esses parceiros. Mas, independente de eu gostar ou não desse parceiro, de eu perceber que se meu parceiro está feliz, eu preciso, enfim, entender essa felicidade dele, né? Eu já tive experiência, realmente, de conseguir separar situações, de entender que um parceiro meu estava passando, por exemplo, por uma relação abusiva e conseguia avisar ele, né? E tentar, assim, entender, poxa, será que eu estou com ciúme? Será que eu estou insegura? Ou será que meu parceiro está passando por uma situação abusiva e eu preciso avisar ele? E eu sinto muito que a não monogamia, ela foi muito importante para mim, porque também tive a oportunidade de ter parceiros me avisando isso também. E de eu ter me livrado de algumas ciladas, né? Que eu poderia ter ficado durante mais tempo, né? Eu poderia ter me traumatizado mais, durante mais tempo. Eu não sei como as coisas são para você, porque a gente, enfim, não teve uma proximidade tão grande, mas eu acho que 2017 foi o momento que eu tive um núcleo, onde as pessoas... Tinha uma coisa muito legal que a gente... E eram pessoas que eu não me relacionava afetivamente, eram amigos, né? As pessoas, elas tinham uma treta e um participava da treta do outro. E isso era muito bacana, porque a gente evitava muito que tivesse brecha para abuso, né? E eu achava isso bacana, eu achava realmente isso bacana. E aí, enfim, havia situações, assim, de uma relação que eu tinha, que estava ficando meio difícil, e eu comecei a colocar outras pessoas que eu me relacionava para participar dessa situação, porque eu já não queria debater sozinha com essa pessoa, por exemplo. Então, a gente tem que começar a entender, tá, o que é ciúme realmente, o que é compersão e o que é cuidado, entende? Porque, tá, você não tem que se meter no relacionamento do outro, mas tem a situação que você tem que se meter assim. E tem várias questões de conversão versus, né? Tem essa questão dos ciúmes mesmo. Eu recebi, inclusive, eu coloquei nos stories algumas perguntinhas, e uma das pessoas até respondeu em duas partes, que já passou por um momento que ela se sentia a ciumenta louca, e depois ela percebeu que, na verdade, era o ex que aprontava. Então, que ele causava a situação de insegurança nela. Então, nesse caso, o ciúmes é compreensível, é normal. E o ciúmes também é muito comum, porque a gente vive numa sociedade que romantiza os ciúmes e traz os ciúmes como uma forma de prova de amor. E a gente sente que ciúmes é uma coisa comum mesmo, a gente vem entre bichinhos, né? Entre bichos de estimação, por exemplo, é bem comum ter ciúmes entre eles, ou se você tá com alguém e vai abraçar e aquele animal tem uma conexão com uma dessas pessoas, vai querer se meter no meio. Então, o ciúmes, ele é ok, ele é normal se ele estiver nesse nível saudável. O complicado é quando a gente traz muita, ou muita possessão mesmo, com essa ideia de que o outro me pertence, ou então que você mesma, a pessoa que tá sentindo ciúmes, tá com uma insegurança tão grande que começa a realmente trazer um ciúmes patológico. Que aí vai buscar coisas onde não tem, querer criar situações pra provar e jogar na cara da pessoa. Tá vendo? Por isso que eu não confio em você e não sei o que, não sei o que lá. E trazendo de novo pra conversão, pra esse sentimento de também se sentir feliz com a felicidade do outro, estar com a outra parceria, tem essa diferença de essa conversão versus confiança. A gente não precisa, pra viver bem na monogamia, necessariamente da conversão, mas precisa, que nem você falou, né? Do respeito e da confiança com as suas parcerias. Então, se vocês acordaram, fizeram ali os acordos de vocês, você espera que esses acordos sejam cumpridos. Eu não sei se você já pegou nas suas consultorias pessoas que estavam... Eu não sei se isso acontece, né? Pessoas que estão... Já aconteceu muito de vir paciente pra mim do tipo, ah, a gente tá junto há 10 anos e agora a gente tá conhecendo uma pessoa nova. E agora eu tô com ciúme dele porque ele tá conhecendo uma menina nova e eu tô com ciúme dessa paixão que eles estão nesse momento. E aí a pessoa nova vem falar pra mim, eu tô com ciúme porque eles têm um relacionamento muito longo, olha a intimidade que eles têm. E eu fico assim, gente, vocês estão vendo o que vocês estão fazendo? Cada um tem um caminho, uma jornada, né? Vocês estão com inveja, realmente com inveja, nem se ouve mais, é inveja do relacionamento que o outro tem com o fularinho. E não aproveitam o momento que vocês estão, né? Porque o casal que tá há 10 anos juntos, eles já passaram por aquele momento da paixão, dos primeiros meses, etc, né? E aquele casal que tá se conhecendo, eles ainda vão ter a estrada deles, vão chegar provavelmente, possivelmente, né? Eles têm tudo, né? Pra chegar naquele momento de intimidade. E eles precisam entender que cada relacionamento é um relacionamento e que eles não podem ficar se comparando. E isso é a pior coisa que pode acontecer. Sim. É muito ruim. Ao invés de você pensar, poxa, a pessoa nova que chegou, pensa, poxa, olha que legal esse cara, ele tem tudo pra ter uma estabilidade de relacionamento, né? É uma pessoa bacana, que trata a esposa bem, que faz coisas legais pra ela, então tem tudo também pra não ser um embuste comigo, né? Ou a menina nova, olha que legal, tá se apaixonando, tá legal, tá feliz, né? Todo mundo tem um pensamento enviesado para o negativo. A psicologia positiva enxerga que a gente, que o ser humano tem esse pensamento disfuncional, né? E a gente tenta modificar, né? E fazer a pessoa pensar dessa forma que eu acabei de te falar, trocar, né? Esse olhar, né? E fazer cada um entender que, enfim, tem sua jornada, seu caminho, e não ficar se comparando. Sim, e é normal a pessoa nova, a gente ter esse vínculo de paixão diferente, esse vínculo de momento diferente, de curiosidade, de descoberta, então realmente é uma fase que é normal a pessoa nova ter essa conexão mais forte por um período. E aí vai da compreensão da pessoa que está mais antiga no relacionamento de entender isso, né? A gente não está dizendo que é uma coisa fácil, mas é possível. E se você, de novo, voltando para aquele lance da compreensão versus confiança, a gente dar liberdade para o outro e esperar que os acordos sejam cumpridos, é uma analogia que a gente faz, por exemplo, com os pais dando liberdade para o começo de independência dos filhos. Então, a primeira vez que você deixa eles saírem, né? Para, sei lá, para passear com os amigos, sei lá o quê, e você combinou que daquela matinilada, baladinha, vai voltar às 10 em casa, ou meia-noite, sei lá. Você não sabe se aquele ser humano vai voltar para casa no horário combinado, mas você precisa dar liberdade para saber se aquilo vai ser cumprido. Se você não dá liberdade, você nunca vai descobrir se a pessoa consegue cumprir com aquilo. É, mas no caso dos filhos, os filhos, tá, beleza, você dá liberdade, mas no caso do casal, você tem que entender que a liberdade já pertence à pessoa. É um poder, é uma questão de desconstrução de, tipo, você não está dando liberdade para ninguém, você tem que perceber que a liberdade já é da pessoa. E a questão da conversão também versus amor próprio, que uma coisa é você estar super feliz e, né, ter essa conversão, outra é também você ter amor próprio no sentido de perceber, opa, a pessoa realmente está saindo demais, já acabou aquela fase de paixonite e tal, e ela continua saindo demais com aquela pessoa e está me deixando de lado. Então, pode ser realmente, sim, um sinal que o desinteresse por você esteja surgindo. Então, é importante que essa comunicação, esse diálogo aconteça, porque, mesmo na monogamia, é possível que em algum momento a pessoa realmente não queira mais ficar com você e queira ficar com outra pessoa. Na monogamia, essa possibilidade também existe. nada impede, é uma falsa ilusão de que você não vai ser abandonado na monogamia, né, em todos os relacionamentos, é a falsa ressentação de controle, em todos os relacionamentos, né, enfim, e quando você tem uma relação com o diálogo, você sabe muito mais o que está acontecendo onde você está pisando, pelo menos eu penso assim, e é claro, todo mundo tem a liberdade para pensar como lhe convir, né? O Marcelo, o Tobias comentou aqui várias coisas, o último comentário dele, ele colocou aqui, eu sei, mas eu acho que a maturidade emocional está em alta no mundo, é o que está me atraindo mais nas pessoas atualmente, porque realmente não é uma coisa tão comum a gente ver as pessoas se desprenderem, né, dessa possessão, dessa coisa dos ciúmes, e realmente desconstruir todo esse paradigma da monogamia, a gente mesmo na comunidade poli, na comunidade não monogâmica, a gente vê que a gente acaba trazendo muito do que a gente aprendeu na monogamia para os nossos relacionamentos, a desconstrução não acontece da noite para o dia, né, é um processo, então é muito comum a gente ver muitos dos sentimentos que a gente, digamos, condena na monogamia, a gente acabar reproduzindo, e o importante é falar para as pessoas que a gente não pode, mesmo a gente da comunidade, principalmente a gente da comunidade, não pode julgar essas pessoas por elas estarem sentindo isso, porque elas têm que sentir essa rede de apoio para elas conseguirem passar por esse processo e se desconstruir, realmente melhor a autoestima, se sentir mais segura consigo mesma e ir dentro de cada relacionamento, alguém comentou, acho que foi o Tobias mesmo que falou que cada relacionamento é único, então por isso que ele não tem sentido em ter inveja dos relacionamentos, e realmente cada pessoa é um universo único, e cada relacionamento é único, então o que você tem com uma parceria nunca vai ser igual com outra, assim como a sua parceria não vai ter o mesmo vínculo com você como tem com outras parcerias. Então você precisa entender que se seu relacionamento vier a terminar, vai ter muito mais a ver com a dinâmica que você tem com a pessoa do que com outra pessoa, e se tiver a ver com a outra pessoa, gente, aquela pessoa realmente ela não gostava de você, né, ela te trocou, será que ela realmente é não monogâmica, será que ela realmente se identifica com esse formato de relacionamento, porque a gente tem que refletir mesmo se ela se identifica com esse formato de relacionamento, né, porque eu entendo que se você realmente era monogâmico, os motivos do seu relacionamento iniciar e terminar precisam ter a ver com a dinâmica que você tem com a pessoa, e não porque ah, eu conheci alguém, eu encontrei um brinquedinho mais legal, então agora eu não quero mais esse. Não entendo, é real. É, essa falta de consideração a gente acha tanto na monogamia quanto na monogamia, né, gente, que tem esses monogâmicos em série, né, que fica com uma pessoa de cada vez, mas fica um pouquinho e depois mais um pouco enquanto, depois mais um pouco enquanto, mas não para. É normal, sim, é normal você conhecer alguém, tipo, sei lá, tô com o meu parceiro, a gente tá bastante tempo juntos, eu sei que eu tenho consciência de que tanto eu e ele, se a gente conhecer alguém, vai se apaixonar e a gente vai ter aquele momento da paixão e a gente vai querer estar mais tempo com essa pessoa, né, e eu vou ter que compreender esse momento dele, óbvio, né, é claro que eu vou demandar também a minha atenção, o meu momento, mas aquele momento inicial do relacionamento, ele tem uma demanda maior, o que não quer dizer que ele vai me colocar de escanteio, lógico, né, só que a gente tem que falar um pouquinho de frequência afetiva melhor depois, né, só que também para eu ter essa compersão, o meu parceiro, ele também tem que, né, trabalhar um pouco dessa frequência afetiva e tal, mas a pessoa não pode fazer também nada obrigada, né? É, o outro comentário aqui é que ciúmes é 100% sobre a gente, se formos bem resolvidos, nem se quiserem, geram ciúmes na gente, aí depende. Eu não acho, eu não acho, não concordo. Se a pessoa não... As pessoas, elas colocam muito o que que ciúmes, ah, é você que tem que resolver, eu já ouvi em relacionamento que, ah, você, você que tem que resolver essa porra, não sei o que, cara, já rolou tanto na monogamia de eu, tipo, lidar tão bem com todos os meus parceiros e com um parceiro, eu não lidava bem, o que que está acontecendo, sabe? Que é a mesma coisa dessa pessoa que você falou, do que ele fazia meio que de propósito pra ela sentir ciúme, né? O que que está acontecendo? Eu que tenho que resolver sozinha, por que que eu que tenho que resolver sozinha? Por que que está acontecendo isso? Né? As pessoas na monogamia, elas lidam muito como se o ciúme fosse um demônio e que cada um tem que resolver sozinho e que você não pode nem falar sobre isso, senão você não é monogâmico de verdade, já ouvi, inclusive, eu não era monogâmico de verdade porque eu sentia ciúme e, tipo, vai tomar no cu, real. Eu não... Bem grande, bem grande real. Então, eu acho que uma pessoa que tem responsabilidade afetiva, que pratica na monogamia ética, ela precisa entender que a gente nasceu num mundo monogâmico e que você precisa compreender que esses sentimentos, eles existem. a gente evoluiu até onde a gente está sentindo esse tipo de sentimento que é o ciúme por algum motivo, né? Senão, os seres humanos não estariam onde estão. A gente precisa compreender a origem do sentimento ciúme. Não dá pra gente demonizar algo que existe. A questão é eu sentir ciúme, mas isso não justifica eu chegar e quebrar a cara da tua parceira. não justifica eu chegar na tua casa quebrando tudo, né? Não justifica eu sabotar o teu relacionamento. Exatamente. A questão é o que eu faço com esse ciúme. Agora, eu chegar pra você sentar e falar poxa, olha só, quero conversar com você sobre o meu ciúme e a pessoa me responder ah não, o seu ciúme é um problema seu, como eu já ouvi, é palhaçada, entendeu? Não, apenas não, sabe? Que é como a gente falou da responsabilidade afetiva duas semanas atrás, né? Que eu preciso ter autorresponsabilidade, eu preciso entender que o que eu tô sentindo é responsabilidade minha também, mas é também da relação, é do que tá acontecendo. Porque se fosse assim, uma pessoa que é sempre ciumenta, aí é o ciúme espatológico, aí realmente essa dela, ela realmente precisa se tratar, né? Procurar uma ajuda profissional pra ajudar. inclusive estamos aqui para isso também. Mas se a situação tá gerando aquilo, tá acontecendo, sei lá, gaslighting, a pessoa te manipula, a pessoa vive quebrando acordos muitas vezes e por mais que você converse, a pessoa vai lá e quebra o acordo de novo. Faz situações que você já avisou que te deixa desconfortável, é desagradável. Esse tipo de coisa gera ciúme, numa pessoa que não sente ciúme normalmente, né? Então, é um problema da pessoa? Ela tem que resolver sozinha? Será? Será ser? Será ser? Exatamente. O Alê colocou aqui uma vez de uma experiência que ele teve bem no comecinho dos comentários e aí ele colocou de novo aqui porque ele chegou a terminar um relacionamento com uma pessoa porque ela começou a se relacionar com uma outra pessoa que ele não gostava de jeito nenhum e aquilo impediu ele de continuar. Isso é possível também, né, gente? Mas ele colocou se você não gosta da relação do seu companheiro ou companheira, é possível a conversão? Então, é aquilo que a gente falou, você não necessariamente não precisa sentir a conversão, mas se você consegue simplesmente respeitar, né, você não precisa nem conviver com essa outra pessoa. É, tudo depende muito, né? Isso já rolou comigo, é, isso aí já rolou comigo, né, e assim, eu não participava das situações que essa pessoa estava, só que no momento que ficou muito ruim tanto pra mim quanto pra pessoa, eu tentei resolver com o meu parceiro, só que quando eu percebi que o meu parceiro não queria conversar nem a pessoa, eu preferi terminar, de verdade, mas vai de cada um, tá? Porque estava, estava bem, bem chato, eu não entrei na namorogamia pra participar de triângulo amoroso, de verdade, eu acho que é meio idiota, meio infantil isso, então, é quando você tenta, eu acho que o mais ideal mesmo é tentar conversar, enfim, foi uma coisa que eu realmente tentei, e não houve diálogo, né, enfim, depois dessa tentativa real, enfim, né, eu preferi realmente romper, tá? Agora, é como eu disse, lá no início, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, tá? E mesmo eu não gostando da pessoa, eu tinha uma compreensão, por quê? Eu via que ele estava feliz, tá? Você entende isso? Eu não sou obrigada a gostar da pessoa, embora eu não goste da pessoa, eu via que ele estava feliz, é isso, eu não tinha afinidade com a pessoa, a pessoa não tinha afinidade comigo, só que a pessoa e ele eram felizes, e isso pra mim era bem bacana, né, agora, essa era uma situação, a situação da falta de afinidade da gente era outra, e que, por eu não conseguir resolver, por a situação ficar bem chata, porque era um meio onde todos frequentavam, eu preferia não fazer mais parte do relacionamento, porque, enfim, não estava descomputado, é confundar o amor próprio, né, de ter o cuidado mesmo também. Exatamente. Teve outra perguntinha aqui, como lidar com uma parceria não monogâmica quando o ciúme vem disfarçado de cuidado? Eu acho que aí vai depender da interpretação de cada um, ela pode estar achando que está, genuinamente achar que ela está cuidando, e a outra pessoa interpretar aquilo como ciúmes, eu acho que independente do rótulo, do nome que se coloca, precisa ser trabalhado, precisa ser conversado. Se você está sentindo que a pessoa está sentindo ciúmes de você, e você está desconfortável com isso, tem que conversar e tentar resolver e você também ajudar o máximo possível a dar segurança para essa pessoa, perguntar para ela, então, o que eu posso fazer para te ajudar a você se sentir mais segura nessa dinâmica, nessa configuração que a gente está vivendo? E realmente ver se aquilo precisa, de repente, de uma intervenção de alguém, que nem você falou, às vezes esse metamor até ajuda nesse diálogo, porque tem uma outra visão da dinâmica, ou também essa rede de apoio, de amigos, também às vezes pode ajudar, ou, enfim, um profissional. É, porque aquilo, primeiro de tudo, esse ciúme disfarçado de cuidado tem duas situações, esse cuidado pode ser algo que você tenha percebido que a pessoa não percebeu, porém, você pode não ter requisitado cuidado algum e você pode dizer, eu não quero esse cuidado, deixa eu me fuder, eu tenho direito de me fuder, eu tenho direito de aprender com essa experiência, de verdade, eu já tive parceiro namorando meninas que a menina ela tinha um transtorno bipolar bem bizarro, assim, que ela ficava perseguindo o cara, que ela me ligava perseguindo ele e que o negócio respingava em mim, entende? E que era uma parada muito bizarra real, né? Então, não era uma parada que, ah, será que eu estou tendo cuidado com ele? Será? Não, era tipo que eu virei aqui e falei cara, não tá legal, entendeu? Esse relacionamento tá meio estranho, né? Então, vamos dar limites? É, limites, tipo, de eu ter que pegar o telefone e falar cara, atende essa pessoa porque ela tava ligando pra mim, né? Então, e assim, de eu receber a pessoa, de eu conversar com a pessoa e tal, mas, é... Ai, eu já vivi um negócio muito esquisito, né, gente? Puta que pariu. Eu tô contando aqui agora, eu parei com a pessoa, caraca, porra. Mas, enfim, vivendo e aprendendo. Agora eu falo aqui com as experiências pra contar pra vocês. Mas, realmente, teve momentos que eu realmente tive ciúmes de verdade, né? E que foi bem no início, né? Também durante relacionamento, eu não vou mentir, tive sim. E tiveram esses momentos que foi cuidado porque, gente, também, estranho aqui. Sim. É, porque ele até complementou aqui. Tipo, a pessoa diz que você tem liberdade de se relacionar com outras pessoas, porém, qualquer pessoa de que você se aproxima não é boa o suficiente. Mas não é ciúmes, é cuidado segundo essa pessoa. Que foi o que você respondeu. Você pode deixar claro que... Você não quer esse cuidado. Tipo, chegar e falar querido... Principalmente se você é mulher, eu chegar e falar assim, querido, machismo, né? Então, oh... No caso, foi o homem que falou, então, provavelmente, é uma mulher que tá querendo, de repente, ter parcerias, né? Sei lá, com que nível que ela tá, com expectativas e tudo mais. E tudo bem ela externalizar isso, mas ele também pode colocar o limite e falar, oh, beleza, mas nesse momento da minha vida, eu vou continuar com essas escolhas, com essas pessoas que eu tô e se eu me der mal, tudo bem. Eu quero tentar assim mesmo. Antes de você falar isso, a técnica da TCC, adoro essa técnica, adoro listas. Listas são ótimas. Você pode pedir pra fazer uma lista, né, de coisas, de evidências pelas quais ela realmente acha que a situação tá bem bizarra. E aí, você pedir pra ela explicar por que que cada um desses itens são realmente preditivos da relação ser estranha. Sim. Né? Se você achar que realmente não faz sentido, você pode falar, cara, olha só, de verdade, eu não quero que que isso aconteça na nossa relação. Se for pra continuar assim, eu acho que vai ficar muito complicado. E aí você pode colocar um acordo de que cada um vai se relacionar com quem quiser e vocês não vão ter essa interferência aí no relacionamento um do outro. Mas eu acho legal essa técnica das listas porque você, no papel, você vê, você olha o que que ela tá pensando no relacionamento, das coisas, né, enfim. É, podem cair várias fichas, né? Aí ele falou exatamente isso, cuidado não solicitado total. Só que às vezes a pessoa não percebe, né, que seria uma invasão você estar com esse cuidado. Então, ela tá externalizando, você pode falar numa boa que naquele momento aquele tipo de cuidado não tá sendo bem-vindo porque é escolha sua, né? É, mas assim, tem que falar tudo com muita delicadeza, tá? Com amorzinho de pessoa, porque eu sei que a tendência é você ficar com o taço, mas vamos ser um bonito com ela, tá? Sim. Aí, a vovó até falou que é uma competição feminina isso. Pode ser também, porque a gente vive numa sociedade que é machista, então, a sororidade é uma coisa que a gente tá aprendendo agora, né? Então, é muito mais fácil os homens se unirem quando eles estão aprontando e fazer gaslighting com a gente e a mulherada se ferrar e ainda ser incentivada a competir, né? Nossa, a aparência tem que estar sempre incrível, você tem que ser sempre a melhor, a... Enfim, a competição feminina é real fruto do machismo, então, é normal que a gente também tenha que combater isso, é outra coisa pra desconstruir também. Então, tá vendo que muita coisa que a gente traz da monogamia não é da noite pro dia que a gente desmancha, é realmente um processo que tem que, tanto nós mesmos, né? Termos essa responsabilidade com a gente, ter consciência do que a gente tá sentindo que é torpe, que não é saudável, não é funcional pro relacionamento e trabalhar isso e falar pra outra pessoa, ó, eu tô nesse momento ainda não consegui desconstruir isso, isso e isso, tô com essas dificuldades, é... Pra me ajudar, será que você pode fazer isso pra me sentir mais segura, me dar um tempo, assim, pra... Pra eu, né, me adaptar, me acostumar com a situação, trazer esses meio termos, né, e deixar bem claro o que que cada um não pode faltar, qual é o limite ali de cada um que você... Quais são as partes que você tudo bem ceder e quais as partes que pra você é não negociável, que você tem que ter aquilo pra se sentir bem e continuar saudável, senão pra você também não vai ficar legal. Isso, isso. Vê se tem mais perguntas aí. Tô vendo aqui. Ele respondeu, tem sempre que falar com cuidado, porque tudo que envolve sentimentos deve ser respeitado, antes de tudo. Exatamente. Então, independente desse rótulo aí, né, ou da interpretação de cada um, se é cuidado, se é ciúmes, enfim, pode ser conversado isso, de que naquele momento você não tá afim. Ou então, tipo, querer entender qual é essa expectativa tão alta, qual é esse ser humano tão maravilhoso que vai ser o único que ela vai dar o ok e o porquê, né? Aqui tem uma caixinha de pergunta. Marcelo botou aqui várias coisas, tá? Marcelo tá pré-nético. Ele botou aqui, o que vocês acham do poder do veto? Tandam! Poder do veto. Gente, eu acho que é bem complicado isso aí, né? Tipo, veto do quê? Eu já ouvi falar de poder do veto pra várias coisas, né? Do tipo, ah, tá bom, a gente vai ser não monogâmico, porém, você não pode ficar com pessoas do nosso grupo de amigos, com gente conhecida. Eu já ouvi falar isso. Só pode ficar com gente desconhecida. Caralho! Ai, cara! Então, assim, é muito, é a pior forma ever de você praticar na monogamia ética, né? Porque você trata os outros como se fosse um objeto, porque, tipo, tá, eu tô me relacionando com um fulainho aqui, a gente tá super numa vibe boa, ah, não, meu parceiro ele sentiu ciúme, então foda-se você, tem que caguei pro que você está sentindo, vou te descartar, porque ele é importante sentir o que ciúme, caguei, né? Eu acho isso um absurdo, eu jamais me relacionaria com uma pessoa que tivesse poder de veto, ou reivindicaria isso no relacionamento. Eu acho que a situação é, se você não tá confortável com aquela pessoa, que você deixe claro o porquê, e aí a escolha é sua, se você quer continuar naquele relacionamento ou não, né? De repente, você consegue ter acordos pra evitar conviver com aquela pessoa, e respingar o mínimo possível em você diretamente, e também no seu relacionamento com a sua parceria. Mas é aquela coisa, se não tá legal pra você, realmente, você tem a escolha de romper com aquele relacionamento, o que não é fácil também, porque se você tá se sentindo, tem um vínculo com uma pessoa, mas ela acabou criando um vínculo com uma outra, que pra você não bate, é uma situação complexa mesmo. Mas a gente tem que ver também que isso pode acontecer mesmo na monogamia, porque não são só os relacionamentos amorosos que são problemáticos, a gente tá o tempo todo em relacionamento, é relacionamento profissional, é relacionamento familiar, que às vezes dá muita confusão pro relacionamento, então tem casais, por exemplo, que preferem manter uma boa distância da família pra não ter tanta essa interferência e não colidir tanto, pra não criar problemas tanto com os familiares quanto prejudicar o próprio relacionamento amoroso, pode ser de amigos que se intrometem muito ali na vida de vocês, então não é uma coisa exclusiva da não monogamia, na monogamia pode acontecer que outros relacionamentos tenham esses respingos, e se você tiver isso muito forte, pode ser que a melhor escolha sua realmente seja sair daquela situação. É, na monogamia você acaba ficando numa bolha com a pessoa, isso aconteceu comigo num noivado que eu tinha, a gente acabou ficando numa bolha porque a pessoa que eu isso acontece muito, eu sou uma pessoa muito extrovertida e eu acabo sempre relacionando pessoas introvertidas, e esse noivo que eu tinha, ele era, além de ser introvertido, ele era meio ranzinza, né, então a maioria dos meus amigos ele achava tipo, meio, sabe, então, até eu andava com o Marcelo, né, e tinha uma galera que ele não curtia, meu noivo não curtia muito, então tinha um cara que ele não gostava, e aí se a gente ia pro rolê e tava esse cara, ele falava, ah, então nós não vamos, então a gente começou a cortar uma galera, e quando a gente foi ver, a gente tava nessa bolha de nós dois, aí eu quebrei o pé e a gente parou de sair de casa geral, foi uma loucura, então, assim, eu realmente gostava muito dessa pessoa, sabe, mas a gente ficou nessa porra dessa bolha, né, e somando aquilo que eu falei na última live, que a mesma pessoa que, tipo, reclamava do meu jeito, que eu falava alto, que eu queria aparecer, que não sei o quê, então a pessoa ainda ficava tentando me moldar, então era um relacionamento que, assim, foi meio, eu não percebia, eu não me sentia sufocada porque eu gostava da pessoa, mas quando eu fui ver, é uma parada que, quando você vê na monogamia, você percebe a liberdade que você tem de ter uma pessoa que não vai interferir nas suas relações de modo geral, né, porque é o que você falou, na monogamia, as pessoas acabam tendo poder até de se interferir na sua família e etc, né, isso é muito, muito complicado, muito complicado, na não monogamia, eu já tive pessoas que não curtiam muito minha família, e a pessoa não falou, ai, você não vai encontrar sua família, a pessoa não ia nas reuniões da minha família e acabou, acabou, a gente não tinha que ficar grudado o tempo inteiro, tipo, simplesmente não quero ir na sua reunião de família, nem show, e já que para você não era importante, porque também vai ter pessoas que, por exemplo, dependendo do tipo de relacionamento, vai ser importante ela querer a parceria junto em reuniões familiares, e aí vai de vocês, né, o quanto isso é importante para cada um, em cada momento, em cada relacionamento. Mas eu tinha outras pessoas para levar em reunião de família, a pessoa podia não ir. Era isso, sacou? É importante para mim levar alguém, mas eu tinha outros alguém. Sim, sim, sim. Sempre perdi. Porque, para mim, é muito natural, acontece muito orgânico essa coisa da hierarquia. Tem gente no poliamor que é a favor de não ter essa hierarquia, né, de todos estarem na mesma importância ali. Eu acho impossível isso acontecer, eu acho impossível também você forçar uma hierarquia, eu acho os dois impossíveis, eu não sei como é que é isso para você. É, para mim é muito dinâmico, a gente não tem essa coisa de temos que manter nós como o principal. Eu, com o Lucas, a gente tem essa liberdade de saber que em algum momento ele pode achar alguém, que ele queira esse vínculo mais forte do que eu digo. hoje você e o Lucas são, hoje você e o Lucas são o topo da hierarquia, né, mas não é tipo, ah, vocês vão encontrar alguém, vocês vão avisar, olha, queridinha, não se engraça não, porque Lucas e o topo tá, eu acho, não é monogamia, não é monogamia ética, sabe, porque você, não é feminismo e não é monogamia ética, porque você está colocando para uma menina que ela é menos, né, ela está chegando e já está sabendo que ela vai ficar abaixo de você, enfim, é uma parada meio escrota. É, mas eu acho que também é válido para algumas pessoas, porque tem gente que não quer esse compromisso de, por exemplo, casar, viver junto, criar os filhos ou não ter filhos, enfim, mas esse vínculo mais forte de ver a família, então, essa coisa do unicórnio, por exemplo, né, que falam dessa terceira pessoa, mas que ela, se ela não quer ser essa terceira pessoa inferiorizada e isso acontece, isso é muito ruim. Agora, se desde o começo esse casal inicial e principal jogou as cartas na mesa bem limpo e falou, ó, o nosso lance é esse, você topa uma coisa mais casual, digamos assim, ou até uma amizade colorida ou uma namorada, mas que não seja esposa igual? Se todos... Ah, sim, mas depende muito do que vocês estão procurando. Eu gosto de me relacionar junto com o meu parceiro. Eu curto ter meus parceiros e parceiras independente dele, porque eu sou uma pessoa muito independente e eu incentivo ele a ter as parceiras dele independente de mim. Eu não curto esse lance de trisal, embora eu tenha feito... Embora eu tenha feito, eu já fiz, mas foram paradas que rolaram muito naturalmente. Exatamente. Se acontece, beleza. Mas eu nunca idealizei trisal, procurei nem nada, porque eu acho tão difícil. Você já gostar de alguém, alguém já repreende isso. E aí, além de você gostar da sua parceria também, parabéns para quem consegue, porque eu não acho uma coisa tão fácil não. Eu não curto muito chegar e impor regras pré-definidas para alguém que está chegando e tal. Eu gosto de deixar a parada rolar e enfim, e deixar acontecer e a gente vai vendo no que vai dar, porque eu não curto... Para mim não é muito monogamia ética você chegar e mandar essa. Você tem que ter compreensão de que mesmo que você jogou as cartas na mesa que o jogo seria aquele e o sentimento muda, converse, gente. Não é pecado nenhum, não é problema nenhum vocês acharem que estavam entrando numa coisa e verem que se envolveram de uma maneira diferente e aí conversarem para ver se todo mundo está de acordo com aquilo, se é recíproco, é mútuo entre todos os envolvidos ou não. e aí vai de novo da opção da pessoa. Se aquilo está te fazendo mal, se você até entrou num jogo para ser só namoradinha de vez em quando, mas aquilo ficou um vínculo muito forte para você e está te fazendo mal desse jeito e eles não querem mudar a dinâmica, aí é escolha sua, sair da... Exatamente, exatamente. Para vocês verem como tem vários arranjos e várias pessoas que têm maneiras diferentes de viver a non-monogamia, né? É... E assim, assim como eu e você temos maneiras diferentes de viver e de enxergar, vai ter outras pessoas que vão ter maneiras diferenciadas, né? E a gente tem que compreender, né? A gente tem que debater mais sobre isso e eu acho que isso falta muito. Sim. Né? É, então eu vejo que essa hierarquia ela acontece naturalmente, mesmo que seja fechado entre três ou sei lá quantas pessoas. nessa parte eu concordo. Vai ter algum momento que você vai querer passar mais tempo com um do que com o outro possivelmente? Sim. Tem algum interesse ou até fazendo um projeto juntos ou estão numa fase de paixão que você não está com a outra parceria? Essas coisas são tão orgânicas que é complicado a gente dizer não acontecer aqui. Eu acho que tudo bem, se você quer viver um poliamor e quer buscar a igualdade, tudo bem, mas a igualdade não vai ser matematicamente calculada e você vai passar exatamente o mesmo tempo que você passou com um, com o outro e com os dois juntos e aí também quantos beijos você deu, um você tem que dar no outro, não é? Não funciona assim, gente. Pois é, o Maçã está falando vai a gente parar do sub-trizal, dá uma lida. Trisal é bem complicado para mim e só se fosse aberto também. Trisal fechado é meio que monogamia para mim e ainda com mais treta para lidar. Tem gente que acha que no trisal fechado, para as conversas é mais fácil porque a terceira pessoa quando tem treta entre dois, esse terceiro ajuda a mediar ali. Isso é experiência de algumas pessoas. É, isso aí rolou comigo. Eu era psicóloga do trisal, gente, literalmente. Era um troço. Trisal também falou aqui, trisal é uma situação bem difícil de acontecer mesmo, sei por experiência. É uma experiência maravilhosa, mas não se sustenta a longo prazo na maior parte das vezes. Também, qual que é o relacionamento amoroso que se sustenta para sempre, né? A maior parte das vezes. acho que é bem bem mais raro do que a gente tenta romantizar, mesmo na monogamia. E antes ele falou que tentarem pôr regras pré-definidas a um relacionamento que está começando é muito estranho para mim. Gente, é aquele tal negócio. Se você, né, encontrou essas pessoas e elas estão colocando regras que para você são muito estranhas, mete o pé. Mas eu não acho que seja essa medição de mais maduro, mais elevado. Eu acho que o Alê, inclusive, até colocou aqui que compersão seria o estágio mais elevado de non-monogamia. Não necessariamente. Eu acho que o mais elevado, na verdade, é você ter consciência dos seus limites, das suas limitações, do que você está sentindo e saber comunicar isso. O saudável está todo mundo bem, independente se você está sentindo a compersão ou não. Eu estou rindo por causa das paradas que o Marcelo escreve. É muito engraçado, cara. A Pathy até falou antes aqui que ficar com gente... Tem que fazer igual o BDSM, fazer o contrato do poliamor. Antes do... Sabe? Permito, não permito. Tem gente que gosta, tem gente que sente mais segura assim. Eu acho que não é questão de julgar, eu acho que é questão de vocês sentirem o que é melhor para vocês. O que funciona para vocês, deixarem vocês mais felizes, a convivência ser mais funcional, estar saudável. Gente, sentindo conversão ou não sentindo, sentindo ciúmes ou não sentindo, né? Porque tem gente... O Lucas, por exemplo, não é uma pessoa de cinco ciúmes, então é dele. Ele já veio desconstruído de fábrica. A Sinara pegou o bonde andando e quer sentar na janelinha. A gente já respondeu a sua pergunta. Depois você assiste para ver. Tobias até falou aqui dessa matemática, né? Cinco segundos de beijo em uma, cinco segundos de beijo em outra, cinco segundos de beijo entre as duas. Exatamente. Esse lance de que não tem hierarquia, eu entendo a questão da consideração. Dessa questão de querer ter consideração e responsabilidade afetiva pela rede toda. Isso, ok. Mas eu acho que a hierarquia sempre acontece de uma maneira ou outra e ela é dinâmica. Não é porque ela começou de um jeito que ela vai estar sempre daquele jeito. Ela flutua. É, vai ter um momento que você vai querer estar mais com uma pessoa, o relacionamento vai estar mais bacana. Tipo, às vezes, enfim, por exemplo, meu relacionamento ele é à distância. O Igor mora em São Paulo, mas agora ele está aqui. Se eu começar a me relacionar com alguém daqui, vai ser mais funcional eu estar mais com a pessoa que mora aqui do que com ele que está em São Paulo. Agora, enfim, e vice-versa. É bem assim. E tem vários fatores que podem te fazer estar hierarquicamente mais presente com uma frequência afetiva maior com uma pessoa ou não, né? Ó, quatro minutos, hein? Sim. Gente, está acabando. Vocês querem fazer mais perguntas, mais comentários, falarem da experiência de vocês, de ciúmes ou de conversão ou de neutralidade. Gente, olha só. Eu vou só dar um drops aqui semana que vem. Eu vou falar de BDSM com o Lino Nader. Ele é maravilhoso. e a gente vai falar dos aspectos do BDSM na comunidade da psicologia, de como as pessoas da psicologia veem essas questões da paraferia, né? E aí, enfim, vai ser muito legal. Eu espero que todo mundo esteja aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, entendeu? Quem é meu paciente já conhece bordão. Depois, no final da terapia, eu sempre falo no mesmo bate-hora, no mesmo bate-canal. Divulga aí também suas lives para o pessoal assistir essa semana. Eu faço as fixas. Eu mudei agora faz pouco tempo. Eu estou fazendo as segundas e quintas, geralmente, às 19h. Aí, se eu estou fazendo conjunto, às vezes eu mudo o horário e que nem hoje eu tive essa extra contigo. Na segunda-feira agora, eu nem sei como é que vai ser, se vai dar bom, porque eu vou estar em Curitiba e a internet não é lá aquelas coisas. Então, eu vou fazer sozinha de, provavelmente, algum assunto que eu fale menos do que uma hora inteira para daí testar essa internet. E aí, se tudo estiver bem, na quinta-feira eu vou fazer uma live também sobre não monogamia com um amigo meu, o Márcio, da POS. E aí, a gente vai fazer uma sequência de três lives que ainda não tem data das três. mas que a gente vai fazer toda sobre não monogamia e assuntos diferentes. Eu já tinha falado para ele os assuntos que eu ia falar com você e aí a gente veio com outros para nós. E a gente também está pensando em fazer uma nossa, Nath, para também falar dos fetiches e BDSM e assim. Sim, sim, sim. Vamos fazer um em setembro, mais para frente. Vamos arrasar. E vocês nos aguardem que a gente ainda vai montar um monte de coisa junto. Vocês vão estar assistindo nos próximos capítulos. Exato. E aí, quem quiser, a caixinha lá nos stories ainda está aberta para vocês perguntarem coisas sobre ciúme tanto para mim quanto para a Larissa. Beleza? É isso, Brasil. Se vocês precisarem de terapia, vão na Nath. Se vocês fizerem consultoria na área específica de sexologia, é comigo. As consultorias online estão disponíveis. Compras super acessíveis até eu me formar que pelo jeito está só ano que vem. Ai, gente, tem tanto comentário que eu não consigo dar conta de tudo, tá? Eu adoro que as pessoas se falam entre elas, estão elogiando, estão até falando que estão com saudades do Lino. Fernandes até comentou, mas gostei da sugestão das listas, vou aplicar. Sim, essa foi a lista. Aplica, faz a lista. Faz a lista sim. Lista para tudo. Lista é maravilhoso. Na hora que a gente escreve, põe no papel, caem várias fichas que a gente não se tocou. E também fica claro para a outra pessoa, fica mais fácil da outra entender o que você está sentindo. É isso, Brasil. A gente vai se despedindo porque acho que vai cair e eu não gosto que aconteça isso. E aí parece que a gente é aquela senhora fazendo live. Ai, meu Deus. Estou com uma despertadora aí. Então, a gente vai se despedindo. Pedindo. Obrigada aí pela presença de todos. Obrigada, Larissa, pela sua presença também. Obrigada, obrigada. Beijos, gente. Lá no IGTV da Nath. Depois eu vou dividir aqui o vídeo e colocar em pedacinhos. E depois colocar no meu canal do YouTube também. Isso. Também tem que botar no meu canal no YouTube se eu conseguir. Larissa é... Larissa é um combo. Isso. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau. 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 E aí